É isso aí, minha gente. Hoje nós estamos aqui nos estúdios Century aqui no Rio de Janeiro, terminando mais uma etapa do nosso próximo CD em sua direção. E eu tô realmente muito feliz. A gente veio gravar uma etapa aqui no Rio de Janeiro, que é uma etapa onde tivemos algumas participações, depois a gente vai tentar mostrar pra vocês. Não era surpresa, deixou de ser surpresa agora. O pessoal da Bateria da Mangueira participa e eu tenho também a honra de ter a Alcione participando nesse trabalho, nessa música, que é em homenagem à Estação Primeira de Mangueira, escola que me permitiu realizar um grande sonho, que é ser um dos intérpretes. Eu tô muito feliz. Acho que a sensação que eu tenho em fazer uma homenagem como essa é a mesma que eu senti na Avenida. E eu não sei descrever, mas é uma emoção linda, uma emoção grande. Olha a Mangueira aí, gente! É isso aí, Péricles! Salve a Estação Primeira! Obrigado, meu colega, pelo convite! Muito obrigado, Marrom! Um grande beijo! Olha a Mangueira aí, gente! Muito bonito! Eu me lembro que eu estava para começar o desfile e eu estou ali no recuo, estava no recuo. E eu estou ouvindo lá de fora a bateria aquecendo os tamborins e todo mundo tocando e tudo mais. Aí, quando eu ouvi lá fora, onde eu estava, eu via o setor 1 e o setor 3, onde ficam principalmente os mangueirenses. Eu pude ver todo mundo junto, cantando, né, o alusivo da escola. Chegou, ô ô ô ô, a Mangueira chegou, ô ô ô, o setor 1 começou a cantar, aí o setor 3 começou a cantar, aí, daqui a pouco, a Marquês de Sapucaí inteira estava cantando. Eu não sei explicar o tamanho dessa emoção, não sei. Eu sei que foi algo lindo, que eu vivi e que eu quero viver de novo todas as vezes que me for permitido, porque quem está dizendo aqui é uma pessoa que adora o samba, adora o que faz. Eu sou o que eu sou devido ao samba, graças ao samba. E o samba me trouxe até a estação 1ª de Mangueira. Daqui a pouquinho, a estação 1ª de Mangueira está na avenida, com toda emoção. E eu quero estar junto. É isso aí. Lá em Mangueira tudo é amor, um jeito simples de se conviver, braços abertos como o Redentor, Abençoando o nosso amanhecer. Em Mangueira a poesia nasce, cresce entre a gente. É natural viver cantando, respeitando a hierarquia. Solta a voz do coração e o som do rumo na marcação. Em Mangueira o novo é vintage, e esse samba é uma síntese. E o perfil de quem reside é gente simples. És o céu da minha vida, todo ano a mais querida. Desfilando na avenida, linda, linda. Lá em Mangueira tudo é simples de se conviver. É isso aí, Pérego. Salve a estação 1ª. Obrigado, meu colega, pelo convite. Obrigado. Obrigado.